Olá, olá! Meu nome é André Silva e hoje eu vou te mostrar como usar o seu Instagram para fazer o seu mural dos sonhos. Isso mesmo. Como a gente fica muito tempo com esse molequinho aqui na mão, com o celular na mão, vamos usar ele de uma maneira mais produtiva, de uma maneira que você possa ter aqui nas suas mãos e também aparecer no pratiche aqui elementos que vão reforçar cada vez mais as imagens do seu mural do sonho e também para te colocar no caminho dos seus sonhos e das suas metas. Então, primeiramente, você vai precisar entrar aqui no seu Instagram e você vai lá no seu perfil. E vai aqui onde tem três barrinhas no seu perfil, ok? Clicou aqui, você vai lá em salvos. Você vai ver que aqui tem a possibilidade de você criar o seu mural dos sonhos aqui por cima. Aqui na parte de cima tem um mais, um símbolo de mais. Você vai clicar nele e você vai poder colocar um nome aqui. Vamos aqui colocar mural dos sonhos. Vou colocar aqui um trocinho para eu saber que é a aula YouTube. Opa! Sem saber escrever não dá, né? YouTube. Ok? E eu coloco avançar. Está salvo aqui. Nesse momento você vai ver que não tem nenhuma imagem nele. E é agora que entra a parte legal. Depois que você já criou o seu mural dos sonhos, você já viu as suas imagens, você já tem aquela percepção do que você precisa, você vai vir para cá e vai começar a pesquisar as suas imagens para colocar aqui. E também para salvar determinadas hashtags que vão te ajudar a visualizar mais. Por exemplo, vamos pegar aqui uma hashtag, vamos procurar aqui. Vamos começar, vou colocar algumas imagens, trazer para cá algumas imagens do meu mural dos sonhos. Então vou colocar aqui, hashtag, hashtag não, vou colocar aqui, como é que é o nome? Grécia, praias da Grécia. Que é um dos meus sonhos, conhecer as praias da Grécia. Em específico, a Zanquitos, a praia de Zanquitos. Melhor a gente colocar aqui, Zanquitos. Fica mais específico. Quanto mais específico, melhor. Deixa eu ver. Zanquitos. Isto. Aí aqui vai aparecer, ó, hashtags. Você pode clicar. E aí você pode fazer o quê? Seguir a hashtag. Porque no momento em que você segue a hashtag, pessoas que estiverem postando imagens de Zanquitos, isso vai aparecer para você lá no feed do Instagram, na hora que você estiver passando, vai aparecer essas imagens. E isso, a cada momento, vai reforçar mais e mais o sonho na sua mente. Só que a questão não é somente fixar o sonho na sua mente, mostrar para você que você está indo atrás daquele sonho. Você também tem que criar um plano de ação. Sem isso, não vale a pena. Isso, só sonhar por sonhar, não é tão benéfico, né? Você vai esperar o mundo conspirar para que isso aconteça. Vai esperar o acaso para que o seu sonho aconteça. Você pode fazer pequenas ações diárias para você chegar lá também. E este é o ponto interessante do Mural de Sonhos. Interessante de se planejar as coisas. Então, vamos lá. Aqui tem algumas imagens de Zanquitos. Eu vou colocar aqui, cara, é muito lindo esse local. Eu vou pegar aqui algumas imagens. Essa praia aqui, que é uma parte de lá que eu tenho muita vontade de ver. É onde tem esse navio naufragado aqui. Nessa pequena praia que você só chega de barco. E aí você vai aqui e salva. Salva na coleção Mural dos Sonhos 2 aqui, né? Do meu aqui. E eu salvei. Olha lá, salvo. Vou voltar aqui agora. E como eu também, uma das coisas que eu quero é ter uma visão lá de cima. Quer ver? Deixa eu ver se tem alguma aqui. Como se fosse você aqui, ó. Mais ou menos do ponto onde está essa moça aqui. Então, eu vou pegar isso aqui e vou salvar. Porque essa visão que eu quero ter, essa imagem, eu quero estar ali em cima dessa, como se diz, dessa montanha. E poder ver toda essa parte que está aqui do lado. Que é a forma, como se fosse a forma de um jacaré que tem. Cara, é muito bonita essa parte. Então, eu vou colocar aqui. E também tem uma parte lá da Grécia que eu acho muito linda, que eu quero conhecer. É justamente a cidade da Grécia. Que é esse branco com essa característica, né? Essas fotos lindas que o pessoal tira da Grécia. Que é justamente as... Deixa eu voltar aqui que é melhor. Que é justamente isso aqui da Grécia. As casas, essa composição do branco com o colorido azul. Isso é muito lindo. Então, isso aqui eu vou salvar na coleção. Muito bem. A questão da quantidade de imagens, você pode colocar a quantidade de imagens que você preferir. Porque você vai criar aqui o seu mural de sonhos. Você pode até criar por tipo de sonhos que você está realizando. Você pode separar. Aqui eu vou colocar como se fosse um mural como um todo. Então, eu já coloquei aqui a Praia de Zanquitos. Um outro sonho que eu tenho... Vamos pôr aqui... Que eu quero realizar é... Fazer uma especialização lá em Harvard. Na parte de negócios. Então, Harvard Business Review, não. E aí a gente vai aqui em Harvard Business School. Vou clicar aqui. Vou colocar aqui para seguir. Porque aí eu vou continuar vendo. Já vou começar a seguir a escola, né? E compreender. Começar a entrar na vibe também de lá. E conhecer o que é necessário. Você começa a entrar no... No ritmo, né? Entrar no sonho em si. E começar a ver o que é necessário para você realizá-lo. E aí você entra, sai do campo. Só da visualização, do sonhar. E começa a entrar no campo da ação. De começar a estruturar. E aí eu vou pegar alguma imagem aqui para representar isso. Salvar, moral dos sonhos, ok. E o outro era... Aqui é a escola, cara. Isso aqui é muito massa. Aqui eu vou tirar uma foto lá na frente também. Jóia. Aí agora a gente volta lá para o... Para o nosso salvos. E aí você vai lá no mural. E o que vai acontecer? E aí chegando aqui nessa parte do mural dos sonhos, uma coisa legal é que você vai... Olhar isso aqui. Você pode olhar diariamente. Tanto pela manhã quanto pela noite. Você vai olhar isso aqui. E aí você pode criar um ambiente. Por exemplo, que nem aqui. Eu costumo ver, né? Observar ele aqui. Fico aqui sentado na poltrona. Observo. Coloco uma música. Crio um gatilho mental com uma música. E fico observando. Aí eu observo os sonhos. E observo principalmente aquele que é o sonho-chave. Porque de todos os sonhos você vai ter um sonho-chave. Que é aquele sonho que destrava os outros. Ou alguns sonhos que são chaves no seu mural. Que vai ser aqueles que vão destravar outros sonhos. Que por meio deles você consegue destravar outros sonhos. Então em um momento eu vou fazer um outro vídeo. Onde eu vou mostrar o meu mural. E eu vou mostrar como você encontra o sonho-chave. E a partir dali você cria. Como se fosse uma ramificação para você produzir. E executar as ações. Para você alcançar ele. E ao mesmo tempo alcançar os outros. E a partir desse momento você vai olhar para esse sonho. E você vai criar um plano de ação para ele. E a partir do momento em que você está executando ele. Você vê que há a possibilidade de você realizar outros sonhos. De ir por meio dele. Da trajetória que você vai levar para chegar nele. Você consegue destravar outros sonhos. Então esse é um sonho-chave. E aí você fazendo o planejamento para esse. Focando nesse. Os outros acontecem. Este é o potencial que tem por trás do mural de sonhos. Este é o potencial quando você pega tudo isso. E coloca no papel. Projeta. Seja no papel ou aqui no Instagram. Seja onde for. Mas que você olhe para isso. E sistematize. Coloque uma forma de você executar isso diariamente. Pequenas ações. Para que você chegue lá. Ok? Pegue agora no seu mural de sonhos. Pegue os outros elementos. Coloque aqui no Instagram. Preencha mais. Coloque mais fotos. Acompanhe as hashtags. Para que você blinde a sua mente. Daquilo que não é interessante para ti. Que não é interessante para o seu caminho. E aí você vai ficar mais focado. E aquilo vai ficar reforçando dentro de você. Que você tem que lutar pelos seus sonhos. Porque eles valem a pena. Não esqueça de curtir. Comente aqui embaixo. E não se esqueça. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Eu vou realizar muitas coisas. Você vai o que? Realizar muitas coisas. Realizar? É. Realizar? Você quer falar o que? Eu vou realizar um monte de coisas. É? Você vai realizar muitas coisas? O que é que você vai realizar? Amigos. Você vai querer ter muito amigo? Aham. Eu sei. O que é isso? Eu sei. Eu sei. Um. 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 Legenda por Sônia Ruberti